Mas ó, hoje a gente tá aqui, como eu falei pra você, recebendo o nosso médico dermatologista, o doutor James Lim, e a gente vai falar sobre um tema que há pouco tempo repercutiu por conta da Beyoncé que disse que tinha psoríase, né? E aí eu fui olhar na internet, outros médicos também, outras artistas famosas falaram que também tinham essa doença, inclusive a Kim Kardashian, eu falei, ela disse que também sofre com... Ela é minha amiga, né? Ela é minha amiga, e ela disse, você põe a mulher? Então acredita que eu também, não tá aqui a lauda dele, eu também sofro com essa questão de psoríase, né? Então, recentemente a cantora norte-americana, a Beyoncé, revelou que sofre de uma... Seu Ed, vai lá, de uma condição chamada psoríase capilar. E em indivíduos predispostos a psoríase pode se manifestar por hábitos de vida, e entre eles o emocional. Na verdade, essa questão emocional parece que ela bagunça tudo, né? Eu falo bastante. Abala tudo, né? Sente muito. Eu sou uma das felizardas aí, por conta disso, né? E além também de tabagismo, diabetes, pressão alta e alterações aí no colesterol. Bom, vamos deixar aqui hoje a gente conversa com o Dr. James, pra falar especificamente sobre a psoríase também, e outras dúvidas que você aí de casa possa ter, então participa junto com a gente pelo nosso Instagram, arroba PGM, bom demais, e também pelo nosso WhatsApp, 3217-2900. Bom dia, doutor. Obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço o convite, bom demais estar aqui. Ótimo. Vamos falar, o que é a psoríase? Psoríase é uma doença inflamatória da pele, uma doença inflamatória crônica, que geralmente surge em pessoas predispostas e que causa lesões avermelhadas que descamam. É uma doença que pode acometer couro cabeludo, ela pode acometer a face, na sua forma mais clássica, apresenta lesões em cotovelo, joelhos, nos pés, mas pode acometer o corpo inteiro. O corpo inteiro. Tem uma área específica que ela possa começar a aparecer ou não? É muito variável. Tem pacientes que é muito comum começarem pelo couro cabeludo, tem muitos pacientes que começam em palmas e plantas, é um quadro específico de palmas e plantas, dos pés. Então, é muito variável de paciente para paciente. Na maioria das vezes, o mais comum é que a pessoa tenha lesões pelo corpo inteiro. Pelo corpo inteiro, né, gente? E aí, quando aparece aquela primeira manchinha, a pessoa já fica um pouco preocupada, mas vai deixando sempre para depois, ah, não é nada, não é nada. Isso faz com que ela se agrave, doutor? Pode se agravar. Muitas vezes, o fato da gente retardar o diagnóstico, a pessoa vai passando por um médico, por outro e vai deixando o diagnóstico para depois, faz com que a doença fique sempre surgindo lesões, cada vez lesões maiores, é uma doença que pode evoluir, então é importante o diagnóstico precoce. É transmissível? Não. Não é transmissível? Não é transmissível. Inclusive, é importante a gente falar sobre isso, porque a psoríase tem doença, tem lesões que são muito estigmatizantes. As pessoas que têm psoríase, muitas vezes, sofrem discriminação em determinados locais, tem pessoas que não querem apertar a mão, que têm medo de tocar nas lesões, com medo de ser uma doença transmissível. E isso impacta muito negativamente o emocional da pessoa. Então, é importantíssimo na televisão a gente falar, a psoríase não é transmissível. Não é transmissível. E a gente já pega esse gancho e já traz aqui para você também o motivo da psoríase, né? Porque a gente traz, ela não é transmissível, mas isso causa uma repulsa nas pessoas e a pessoa que tem a psoríase, que é causada por também algum transtorno, algum problema emocional, piora ainda mais. Piora as lesões. Às vezes, a pessoa que tem lesão em couro cabeludo, as pessoas veem e julgam com falta de higiene, como se não estivesse higienizando bem o couro cabeludo. Então, por isso, tem descamação e caspa. E muitas vezes não é. É uma doença imunológica, inflamatória, não tem relação com falta de higiene. Não tem relação com falta de higiene, né? E realmente está ligada, doutor, ao emocional? A psoríase é uma doença muito complexa. Tem vários fatores que influenciam o surgimento. A gente tem o fator emocional que influencia muito, não só no surgimento das lesões, mas nas crises. Porque como é uma doença que, infelizmente, a gente não consegue curar... Já ia perguntar isso. A gente, infelizmente, não consegue. Então, ao longo da vida, vai ter momentos que a pessoa, o portador de psoríase, vai ter crises. Vai ter piora das lesões. E um dos deflagradores das crises é justamente o impacto emocional. Mas a gente sabe que tem uma influência genética, hereditária. Geralmente, pessoas da mesma família também são portadoras de psoríase. E também uma influência importante no sistema imunológico. Cada vez mais a gente tem estudado, a psoríase tem descoberto que o sistema imunológico influencia no surgimento das lesões. Bom, antes da gente responder mais perguntas pra vocês de casa, a gente preparou um VTzinho explicando aí um pouco mais sobre a psoríase. Pra você que está nos acompanhando nessa manhã, pra você que está ligando a TV agora, a gente está com o doutor Jamis Lima, dermatologista, e a gente está falando sobre psoríase. E você que tiver a sua dúvida, conhece alguém e que queira ajudar, já pode mandar também a sua pergunta, tá? Vamos ver o VT. Em um mundo perfeito, ao sentir algum sintoma estranho, procuramos rapidamente um médico. Ele nos examina, talvez peça alguns exames e logo fecha o diagnóstico, indicando um tratamento que resolva o problema. Em alguns dias, estamos completamente curados e prontos para seguir com a vida. Porém, nem toda doença se comporta de maneira tão fácil. Algumas condições são tão raras e apresentam sintomas tão inespecíficos que nem todos os médicos têm certeza do que está acontecendo. Muitos nem conseguem dizer exatamente o que causa a manifestação de sintomas e, tampouco, como lidar com o quadro. Sem sucesso, o paciente começa uma verdadeira via cruzes atrás de alguém que possa fechar o diagnóstico e dar início a um tratamento. A psoríase postulosa generalizada, PPG, é uma dessas doenças. Apesar de a psoríase ser uma condição muito conhecida, esse subtipo é caracterizado por pequenas bolhas de pus espalhadas pelo corpo, que causam vermelhidão e, frequentemente, muita dor. Alguns pacientes comparam a sensação a ter um balde de óleo quente derramado sobre a pele. No Brasil, segundo dados do DataSus, cerca de 1.458 indivíduos têm a doença e, em 65% dos casos, a pessoa também tem psoríase vulgar. Cerca de 7% dos pacientes morrem devido à desidratação, infecções secundárias, insuficiência renal, hepática, cardíaca ou respiratória aguda, pancreatite ou alterações dos eletrólitos relacionados à PPG. Quem vive com a doença não tem muita opção. A PPG se apresenta na pele. Assim, ela incomoda, dói, coça, é de difícil diagnóstico e atrai o olhar de outras pessoas. Tá aí, viu, gente? Aí a gente já traz aqui para o doutor James possíveis tipos de psoríase. É isso, doutor? Isso, exatamente. Esse tipo que foi mais falado no VT, que é o tipo de psoríase postulosa generalizada, geralmente é um tipo mais raro e um tipo mais grave. As pessoas, muitas vezes, têm que ter internação, hospitalar, suporte com exames, com hidratação, medicamentos venosos, para poder a gente controlar esse problema. Felizmente, o quadro de psoríase vulgar, que é aquele que foi mostrado no VT com lesões nos cotovelos, no couro cabeludo, é um quadro que é mais tranquilo, a gente consegue tratar em casa. Mas é muito comum a pessoa ficar passando de médico em médico, usando pomadas e mais pomadas, tratando como se fosse uma micose, como se fosse uma alergia. E muitas vezes o problema não melhora ou melhora parcialmente e tende a cronificar. É um difícil diagnóstico, doutor, a psoríase? Em alguns casos, sim. Em outros, não. Por isso que a gente sempre orienta a procurar o médico dermatologista. Porque o médico dermatologista, muitas vezes, na primeira abordagem, muitas vezes já pensa no diagnóstico da psoríase. Ela pode ser confundida, assim, com outra doença, outro tipo de doença relacionada à pele ou algum outro tipo de doença também? Pode, pode sim. No couro cabeludo, ela se confunde muito com a dermatite seborreica, que é a causa principal da caspa, né? E, em alguns casos, nas lesões corporais, a gente pode realmente confundir com micoses, com outras doenças discamativas, com, às vezes, até alguns tipos de linfomas cutâneos. Então, é importantíssimo a gente ter esse controle e essa avaliação detalhada. E para saber o que é, doutor, quais exames a gente faz? Muitas vezes, quando a gente tem um quadro clássico, no dermatologista, o diagnóstico é clínico. A gente, olhando para a lesão, fazendo alguns testes durante a consulta, a gente consegue diagnosticar a psoríase. Muitas vezes, os exames são para procurar doenças associadas. Mas, caso a gente tenha dúvida, a gente pode fazer um exame de raspagem da lesão, a gente pode fazer uma biópsia da lesão para poder identificar melhor aquele tipo de diagnóstico. Por que pode ser confundida com linfomas cutâneos? Existem alguns tipos de linfoma que causam lesões vermelhas que descamam, muito parecidas com a psoríase. E, muitas vezes, a gente, olhando a olho nu na consulta, a gente não consegue diferenciar. Então, nesses casos de dúvida, por exemplo, a gente pode lançar a mão de usar uma biópsia para poder diferenciar. Os linfomas cutâneos também são... O que causa os linfomas cutâneos? Os linfomas são doenças... São cânceres do sistema linfático. Esse tipo de câncer pode ser causado por herança genética, hereditária. Muitas vezes, a gente não sabe exatamente o que causou. Mas, surgiu a dúvida, a gente precisa biopsiar. E o tratamento é parecido com a psoríase? O linfoma e a psoríase, não. Tratamento diferente. No linfoma, dependendo do tipo de lesão, a gente pode precisar, inclusive, de terapias mais específicas. Radioterapia, quimioterapia. Agora, na psoríase, a gente consegue o tratamento com produtos de uso tópico, cremes, pomadas, às vezes comprimidos e, às vezes, medicamentos injetáveis. Tanto a psoríase como o linfoma, pegando também o gancho aqui, a gente já com pergunta de telespectador, são problemas também que, como que eu posso falar, com gatilhos emocionais, eles podem estar aparecendo ou desaparecendo? Com certeza. Agora, assim, o linfoma, geralmente, não tem tanta influência emocional como na psoríase. Na psoríase, a gente tem isso mais evidente. Tem mais evidente, né, doutor? Tratamento. Vamos lá falar de tratamento a respeito da psoríase. Graças a Deus, a psoríase é uma doença que o tratamento tem evoluído absurdamente ao longo desses últimos anos. A gente tem hoje tratamentos que oferecem o controle completo das lesões, mesmo em casos muito graves. Então, assim, de um modo geral, a gente tem casos localizados, poucas lesões. A gente consegue o controle somente com produtos tópicos, como cremes, pomadas e hidratante corporal. O hidratante corporal de uso diário, contínuo, é essencial para quem tem psoríase. Nos casos de lesões mais extensas, que tem um quadro mais florido, a gente pode precisar do uso de comprimidos, que também são de uso contínuo. Entendi. E, mais recentemente, tem-se iniciado o uso de medicamentos injetáveis, com injeções que a gente faz, que são os medicamentos conhecidos como biológicos. Esses têm sido, assim, uma grande revolução no tratamento da psoríase. Porque mesmo casos recidivantes, quadros de difícil controle, a gente tem conseguido um controle muito bom com o uso dos biológicos. E o que faz, doutor? Você falou, no início da nossa entrevista, que não tem cura. Isso. E como fazer esse controle para não ficar com essas lesões, assim, tão aparentes? Ou elas vão ficar lá? Então, geralmente, a gente faz o controle com o uso desse tratamento que eu te falei e os cuidados em casa, evitando os gatilhos. Entendi. Hidratante, evitando estresse, evitando tudo que possa deflagrar uma crise. Para não ficar com essas manchas tão aparentes, né? Exato. E uma coisa importante, que hoje em dia a gente tem destacado muito, é que a psoríase não é mais considerada uma doença essencialmente de pele. Ah, é? A gente tem a psoríase hoje, um quadro de artrite psoriásica. As pessoas com psoríase muitas vezes têm articulações inflamadas, dores nos dedos, nas falantes, por conta da psoríase. Então, o tratamento precisa passar por isso. Tem um risco aumentado de pressão alta, diabetes, obesidade. Então, essa parte precisa ser bem tratada e a parte psicológica. A gente sempre encaminha para o psicólogo fazer terapia, que acaba ajudando bastante a gente no controle das lesões. Quer dizer que é uma união de profissionais? União de profissionais. Para poder realmente ter esse controle mais contido, né, doutor? É um dos segredos do sucesso do tratamento, essa união de profissionais. União de profissionais. O engraçado é que a partir do momento que um famoso ou famosa mostra uma vulnerabilidade sua, né, várias pessoas trazem esse alerta para si, né, e aí acabam se olhando, prestando atenção mais em você. A Beyoncé disse que era na cabeça. A minha amiga também disse que era no couro cabeludo. A Kim. É mais comum, doutor. Você falou, a gente pontua em vários, nos braços, nas mãos, enfim. Na cabeça, no cabelo. É um dos quadros mais comuns é o psoríase do couro cabeludo. Tem alguns pacientes que têm essencialmente o quadro de psoríase do couro cabeludo, não solamente. Não tem mais nada no restante do couro. Ah, é, doutor. É muito comum. Agora, já tem pessoas que têm somente palmas e plantas, não tem mais nada. Mas o mais comum é a gente ver combinações de quadros. A pessoa que tem palmo plantar, mas também tem o quadro de cotovelos e joelhos. Cotovelos e joelhos. Que é uma região bem clássica da psoríase, entendeu? Ou então, em alguns casos, a pessoa que tem lesões faciais, às vezes aqui ao redor da sobrancelha, atrás do pavilhão auricular. Ah, nessa parte aqui do nariz também. Também. Que é uma região que costuma ter vermelhidão, descamação. Em alguns casos pode ser somente uma dermatite seborreica comum, mas em alguns casos pode ser uma psoríase. Doutor, uma psoríase não tratada, ela pode se agravar para outra coisa? Ela pode se agravar para um quadro como o que foi mostrado, psoríase postulosa generalizada, que é um quadro mais grave. Ou pode ter infecções sobre as lesões. Então, é importante a gente controlar no começo para que não tenha esse problema. Entendi. Está vendo, né, gente? Como é importante a gente estar sempre se olhando. É o que eu sempre falo aqui, principalmente quando a gente recebe médicos dermatologistas, que se olhar é muito importante para um tratamento mais eficaz, né, doutor? Com certeza. A gente tem que se conhecer, né? Tem que se conhecer. Se conhecer todos os dias. Exatamente. Se conhecer e se olhar todos os dias. Porque uma manchinha que a gente acha que é nada, dali pode parecer um problema gigante que pode trazer uma dor de cabeça também sem tamanho, né? Verdade, verdade. Mas, ó, antes da gente encerrar aqui com o doutor James, eu queria que a gente mais uma vez pontuasse, doutor James, a respeito do não contágio, né? Que a psoríase não é contagiosa, que as pessoas não precisam ter medo de quem tem psoríase, de quem tem problemas de pele. Eu falo isso por experiência própria. Eu tenho vários problemas de pele. Isso realmente me causa, assim, grandes dores de cabeça. Me sinto mal. Acredito que até os gatilhos emocionais pioram também os meus problemas. E, assim, essa aversão, às vezes, de algumas pessoas. Ixi, o que é isso? Ixi, o que é isso? Agora, eu já consigo levar mais calmamente. Antigamente, eu ficava um pouco assim. Às vezes, não queria usar certo tipo de roupa porque mostrava. Muito comum. Muito comum, né? E, assim, acho que as pessoas têm que ter aquela, entre as mulheres, sororidade. E, entre todo mundo, a empatia, né? Empatia entre todos. Eu tenho pacientes que dizem que foram abandonados pela namorada, porque achou que fosse algo contagioso. Caramba! Porque deixa de sair de casa, entendeu? Então, é uma doença que impacta muito emocionalmente. Então, quando a gente faz o tratamento que controla as lesões, a pessoa volta com o quadro todo controlado, é uma coisa, assim, muito satisfatória, sabe? Muito legal. Porque é um problema muito estigmatizante, infelizmente. É muito estigmatizante, né? Aí tem perguntas de telespectador se tem alguma coisa, remédio de casa que pode ajudar. Olha, geralmente, a gente não orienta o uso de preparações em casa, porque é muito comum que a pessoa utilize algum tipo de material que possa gerar dermatite na pele. Então, às vezes, a lesão já está lá, avermelhada, descamativa, você acaba expondo a pele a alguma receita caseira e essa receita acaba trazendo inflamação ao redor. Então, às vezes, a doença pode até piorar. Então, geralmente, a gente não orienta. O que a gente orienta é o uso do hidratante contínuo e a visita regular ao dermatologista. A diferença da psoríase para a dermatite? É, muitas vezes é difícil a gente diferenciar. Geralmente, na psoríase, a gente tem uma descamação mais grossa, mais lamelar, que a gente chama, que é como se fosse uma folha. Mas, muitas vezes, até o médico dermatologista fica meio na dúvida se aquilo é uma psoríase mais leve ou uma dermatite seborreica mais grave. Por isso, na consulta, a gente faz mão de um dispositivo para a gente olhar microscopicamente, milimetricamente a pele para poder diferenciar isso melhor. Em casa, muitas vezes, é difícil a gente diferenciar. Doutor, fiz uma biópsia e deu micose fungoide. Como tratar? Micose fungoide é um dos tipos de linfoma cutâneo que a gente estava falando. Que é um dos tipos que pode confundir com psoríase em algumas formas clínicas. Depende de como está aquela micose fungoide. Tem alguns casos que a gente faz tratamento com medicamentos em casa. Tem alguns casos que a gente precisa fazer medicamentos em hospital. Então, precisa avaliar o aspecto das lesões, a extensão das lesões. O médico dermatologista que fez a biópsia, certamente, vai indicar o melhor tratamento. Entendi. Mas, se não, precisa ficar nervoso. Vai dar certo. Na graça de Deus, vai dar certo. Tá aí, gente. Hoje, a gente recebeu o doutor James Lima, médico dermatologista. Super requisitado aqui no nosso estado. E a gente está muito feliz em poder receber você aqui. A gente está sempre acompanhando o Instagram dele. Obrigado. Medicamentos, não. Equipamentos de ponta, né? Para trazer uma melhor qualidade mesmo para as pessoas. Hoje em dia, as pessoas estão buscando muito isso, né, doutor? Com certeza. A gente merece estar bem com a gente mesmo, né? Não é? É, autoestima, né? É importante estar cuidando da autoestima. É, exatamente, gente. E é isso. A gente estava falando hoje sobre psoríase. Você vai poder acompanhar também pelo canal do YouTube aqui do nosso programa. A entrevista completa. E se você tem alguma dúvida, apareceu alguma manchinha, alguma coisa no seu corpo, na sua pele, no seu rosto, no seu couro cabeludo, procura o médico dermatologista. Procura o médico dermatologista. Não deixe isso evoluir. Vai atrás enquanto é cedo para a gente poder tratar, que tem tratamento. Tem tratamento. Está vendo aí, gente? É importante é tratar, porque tratamento tem. Doutor Jomes, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. E, por favor, volte mais vezes. Obrigado. Obrigado pelo convite. Com certeza, estaremos aqui.